190 animais de alto desempenho criados pela Embrapa Cerrados estão sendo leiloados. Eles fazem parte do rebanho BRGN, que está entre os 14% melhores animais avaliados pelo programa Nelore Brasil da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Veja agora na reportagem de Alex Fernandes e Felipe Barcelos. Dependendo do ponto de vista, o gado praticamente some na imagem. Por aqui, o rebanho tem à disposição um pasto de qualidade e em abundância. Esta é a fazenda da Embrapa Cerrados, em Planaltina, a 35 quilômetros do centro de Brasília. O que se vê na propriedade é a marca Brasil Genética Nelore, a BRGN. Desenvolvida pela empresa desde 2000, já é reconhecida pelo diferencial na raça, principalmente quando se pensa em pecuária de ciclo curto. É um gado feito para produtores de carne. É um gado que vem compor um sistema como uma ferramenta de lucro para o produtor. Ajudá-lo a ser mais eficiente no seu sistema de produção e, principalmente, considerando os conceitos da pecuária de ciclo curto, visando encurtar toda a questão reprodutiva, recria, crescimento e terminação. No Índice Genético Total Econômico, o rebanho BRGN está entre os 14% melhores animais avaliados pelo programa Nelore Brasil, da ANPC, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. A raça produz descendentes com alto desempenho e ganho em peso, qualidade de carne e carcaça, precocidade e fertilidade. Os animais são criados a pasto e se adaptam aos períodos de seca prolongados do cerrado, características que têm chamado a atenção de pecuaristas, especialmente os da região centro-oeste. Um gado extremamente funcional, um gado equilibrado, um gado com muita conformação frigorífica, muita costela, equilíbrio costela-perna, um gado com avaliação genética muito interessante, que vai ter um crescimento pré e pós desmame adequado. E vão sair aqui da Embrapa Cerrados alguns lotes de um total de 190 animais que serão ofertados em um leilão virtual. Aqui estão cerca de 50 fêmeas, a maioria novilhas, todas prenhas, e também vacas com habilidade materna e características reprodutivas comprovadas. Os leilões da empresa costumam ser anuais ou bianuais, de acordo com a demanda e o cenário do rebanho. Os animais colocados em leilão esta semana fazem parte da mais recente safra de melhoramento genético do centro de pesquisa. É um espetáculo a seleção que eles fazem durante mais de 20 anos, selecionando esse gado com ótima qualidade. Todo mundo que participa do leilão volta para levar mais para casa. Um outro trabalho desenvolvido na raça BRGN da Embrapa Cerrados é o melhoramento dos touros. Os que estão envolvidos no leilão mais atual foram classificados como superiores e elite no teste de desempenho de touros jovens. Animais que, segundo o pesquisador, podem compor qualquer plantel de rebanho PO, puro de origem. Nós temos, inclusive, alguns touros que foram reserva da Embrapa. Foram utilizados durante duas estações de monta, a partir dos 19 meses, e vão a esse leilão já com progênia avaliada, com menos de 4 anos de idade. Vale lembrar que os animais criados pela Embrapa não são negociados particularmente. Somente através dos leilões é que os pecuaristas conseguem ter acesso e adquirir touros, vacas e novilhas BRGN. Olha, quem quiser conferir os lotes de animais disponíveis no oitavo leilão BRGN Nelore da Embrapa Cerrados, pode acessar o site multileilões.com. Os lances são feitos virtualmente. O primeiro leilão com 130 animais foi feito às 7h30 da noite desta quinta-feira. O segundo, com mais de 60 cabeças, está marcado para as 10h da manhã desta sexta-feira. E aí E aí